A possível mudança para o voto distrital em que são eleitos os candidatos mais votados provocou reações de parlamentares de vários partidos. O modelo é duramente criticado por privilegiar os políticos mais conhecidos, os que têm mais dinheiro e podem se aproveitar disso para se eleger. Doze partidos formaram uma frente única contra o chamado distritão. A Comissão da Reforma Política na Câmara tem aprovado temas polêmicos sem ouvir as principais lideranças partidárias. Na tarde desta quinta-feira, a comissão aprovou o sistema distrital misto. Nele, o eleitor vota duas vezes, no candidato que escolheu e numa lista organizada pelos partidos políticos. A comissão tenta emplacar a decisão já para a eleição de 2022. Boa parte dos deputados não concordou e queria a votação nominal. A sessão ficou conturbada. De madrugada, com o placar apertado de 17 a 15, a comissão deu um sinal verde para uma emenda ainda mais polêmica e que já havia sido rejeitada pelo plenário da Câmara, o chamado distritão. Para a maioria dos deputados, esta emenda acaba com a proporcionalidade, com as coligações e com os votos de legenda, fragilizando os partidos e fortalecendo os políticos tradicionais. Se for aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado, passa a valer a partir da eleição do ano que vem. A proposta foi incluída no texto do relator Vicente Cândido, que era contrário à ideia. Eu acho que a negação da política dos partidos, democracia sem partido aprovado no mundo que não se viabiliza, eu acho um sistema muito ruim. Ainda espero que ele seja derrotado no plenário. No novo modelo, estados e municípios se transformam em distritos e os candidatos com maior número de votos vencem as eleições. Isso valeria para vereadores, deputados estaduais e federais a partir de 2018. Há também a previsão de um fundo de financiamento de campanha de R$ 3,5 bilhões. Ministros de tribunais superiores terão mandato de 10 anos, exceção para os magistrados da Justiça Eleitoral, com 4 anos. Líderes de 12 partidos das mais variadas ideologias criticam o distritão por entenderem que o modelo fragiliza as legendas e dificulta ainda mais a renovação de políticos eleitos, como deseja a maioria dos eleitores, e anunciam a criação de uma frente ampla para combater o modelo. Vai diminuir, por exemplo, o número de candidaturas a deputado federal. Vai ser um desestímulo de novas representações. Nós não podemos enfraquecer a nossa democracia blindando quem hoje está desgastado. O distritão, primeiro, não prestigia os partidos políticos que estão organizando seus diretórios, que estão preparando as condições para que, inclusive, novas lideranças possam vir para casa. Ou seja, a alternância política, trazendo lideranças novas que possam, de fato, consolidar uma política de mudança, não se consegue com a questão do distritão, conforme foi aprovado aqui na comissão. Especialistas também condenam o distritão, adotado atualmente em apenas três países, Afeganistão, Jordânia e numa ilha do Pacífico Sul. É retrógrado porque nós, ao invés de trabalharmos uma política democrática de fortalecimento dos partidos, impondo aos partidos que se encontrem com a sociedade, que estejam alinhados com os ideários das suas regiões, das demandas sociais, exclui o partido do debate democrático e coloca para o eleitor apenas a escolha da simpatia de um ou outro candidato. O financiamento público de campanha também recebeu críticas. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que a classe política está empenhada em esgotar o pouco de paciência que resta aos eleitores ao aprovar um fundo de mais de R$ 3,5 bilhões no momento de crise econômica. A gente ter um fundo aqui de R$ 3,6 bilhões aumentando quase que o dobro do valor repassado para os fundos partidários é um verdadeiro escárnio com a sociedade. Nós não podemos aceitar isso e muitos deputados votarão contrariamente a essa proposta da criação desse abismo eleitoral, que é o que nós estamos chamando.